Essa reunião aqui em Salvador é muito gratificante, porque nós repetimos esse trabalho e essa discussão com o público que lida com crianças de qualquer área profissional, mas principalmente com as famílias, com os pais, as mães, porque nós achamos muito importante que o conhecimento médico pediátrico chegue nas pessoas que cuidam realmente das crianças, professores, fisioterapeutas, técnicos, gente que ajuda realmente o desenvolvimento infantil. E aqui em Salvador a gente tem realmente um terreno muito fértil de conversar com as famílias e com as pessoas. O programa, por exemplo, é sempre feito de acordo com as necessidades locais, o que o pessoal acha interessante a gente colocar. Claro que hoje em dia nós estamos num momento no Brasil inteiro das doenças provocadas pelos chamados arbovírus, que são transmitidos pelos mosquitos, sobretudo o Aedes aegypti. E a gente está numa situação muito grave, pensando no dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Toda uma discussão se vacina, não vacina e isso tudo está sendo discutido. Uma das mesas foi sobre isso. Mas outros temas serão abordados também. Nós vamos abordar muito a questão das relações familiares, das mídias sociais com as famílias. Esse é um tema que eu vou desenvolver e que eu trabalho com isso, mostrando a epidemia que está acontecendo no mundo. As pessoas não conseguem mais ter relações pessoais sem ter a maquininha do lado e ficar digitando. E até interfere com o desenvolvimento das pessoas. Aumenta a chance de depressão, porque as pessoas acabam não se relacionando com os outros indivíduos vivos e sim com as máquinas. E às vezes isso tem trazido problemas sérios de desenvolvimento. Então, são temas desse tipo. Vamos falar sobre crianças de rua, atendimento dessas crianças nas ruas. Então, tudo isso faz parte da ação da Academia Brasileira de Pediatria, que é constituída por 30 professores e pesquisadores de pediatria de todo o Brasil. Aqui de Salvador existem alguns, né? E a própria doutora Luciana, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, é acadêmica, nossa companheira na academia. A doutora Alicia. Então, são pessoas daqui de Salvador que realmente nos ajudam muito. O fórum homenageia um grande pediatra baiano, que é o doutor Nelson Barros, que era da Academia Brasileira de Pediatria. E a gente sempre escolhe um pediatra de projeção nacional para ser homenageado nos lugares onde nós vamos.